Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma excelente noite a todos vocês. Se você está chegando agora, em algum momento aqui desse vídeo também, seja o dia que for que você estiver assistindo também, e ainda não conhece o canal, ou não me conhece, meu nome é Fernando Souza, sou procurador jurídico de município. Aprovado em diversas procuradorias, advogado também, e ainda sempre, uma vez concurseiro, sempre concurseiro. A gente tem que continuar estudando, não pode parar. Seja analisando o edital, acompanhando os concursos, seja para dar uma dica também a todos vocês. Sou muito requisitado aqui no direct do Instagram e tenho que estar muito bem informado também, justamente para colaborar e ajudar cada um de vocês. Então, novamente, uma excelente noite a todos. Vocês já repararam que temos a volta do edital da Procuradoria Geral da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Então, fiz esse vídeo aqui justamente para falar desse retorno. Desde a data da suspensão desse edital, antes lá, em meados de... no início de março, esse edital, lá para o dia 2 ou 3 de março, foi suspenso por conta de uma determinação judicial. As inscrições foram suspensas. suspensas e a prova, né, quando foi publicado esse edital, ela coincidia lá com a data da magistratura. Iria ser no dia 2 de abril. E essa prova, ela foi adiada e, conforme esse adiamento, bateu com a, salvo engano, a Procuradoria do Espírito Santo e a PGM de Niterói. Então, um concurso aqui que ficou muito, muito procurado e veio aí essa determinação judicial suspendendo as inscrições. Então, muitos colegas aí se inscreveram e esse concurso ficou suspenso. Por quê? Porque não tinha previsão de vagas para cotas, né? Tinha lei no estado de São Paulo, mas não havia previsão no edital. E a Procuradoria, né, da USP, acatou essa decisão aí, judicial, regulamentou a cota recentemente, né? No finalzinho de maio, se não me engano, houve aí a regulamentação das políticas afirmativas. Ou seja, a partir de agora, todos os concursos da USP terão reserva de cotas para negros, pardos e indígenas. E todos os concursos que estavam suspensos, concursos de procurador, de analista, administrativo e professores, voltaram após essa longa suspensão e esses editais foram republicados. Por isso que estamos aqui falando novamente desse concurso da Procuradoria Geral da USP. Bom, então, informações importantes. Importantes com esse novo edital. É um novo edital. O edital anterior era o edital 4, 2023, e esse é o edital 7. É um novo edital. Preservaram boa parte desse edital. E pontos aqui interessantes para falar novamente. Muitos colegas, na época, não tiveram a oportunidade de se inscrever. Como falei, a data de inscrição coincidia com a PGE do Espírito Santo e a PGM de Niterói. Então, muitos colegas não se inscreveram. E durante esse tempo todo, fiquei muito questionado em relação... Poxa, professor, será que reabre as inscrições? Será que vão reabrir, vão regulamentar e vão reabrir somente para os cotistas? Então, pairavam aí muitas dúvidas, né? Após a regulamentação, sabíamos aí que o concurso iria voltar, mas ficou em aberto aí se iria... As inscrições iriam ser somente para os cotistas ou para a ampla concorrente. Enfim, a USP republicou o edital. É um edital novo, inclusive com uma remuneração reajustada. Ou seja, tivemos aí um aumento aí dessa remuneração inicial. Então, esse concurso e essa análise aqui vai ser bem rápida e objetiva. Temos outra análise aí bem completona no nosso canal aqui do YouTube. E você vai acompanhar, a partir de agora, alguns pontos interessantes, inclusive benefícios. Benefícios, falar de honorários, falar de cargos e remuneração. E esses benefícios que não estavam lá naquela análise lá de janeiro. Tá bom? Então, confere aí rapidinho, novamente aí quem está chegando agora, uma excelente noite a todos. Mas confere aí rapidinho tudo sobre esse concurso. Vamos lá? Prometo aí não passar de 10 minutos. Vamos voando aqui para o que há de mais interessante. Bom, procurador da USP edital republicado com algumas informações importantes. Bom, então, ao fundo aí, você já consegue aí perceber o famoso aí, né? Obelisco aí, não sei se podemos chamar de obelisco, lá da USP, aqui do Estado de São Paulo. Procuradoria Geral da Universidade do Estado de São Paulo, cargo aqui de procurador, concurso público para 13 vagas. 13 vagas com um inicial de R$ 20.462,10. Vamos lá já falar tudo sobre esse grande edital. Então, está aí com vocês as principais informações. Como falei, o edital aqui é o 7. Edital 7, não mais aquele edital 4. Então, as inscrições, vamos já falar, porque o edital já nos entrega aqui. As inscrições começam a partir de meio-dia, do dia 4 de julho e vão até meio-dia do dia 31 de julho de 2023. O nosso cargo aqui é o cargo de procurador. Procurador. A lotação será definida, muitas dúvidas aí também dos colegas, será definida no momento da contratação, mediante escolha do candidato, respeitando a ordem de classificação. Então, você pode ser lotado nessas seguintes sedes aqui, né? Bauru, Piracicaba, Campos ou Campos, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos, além da sede de São Paulo. Então, possibilidade aí de lotação em São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. Bom, esses são os campos que você pode aí ser lotado uma vez aprovado aqui nesse edital. Então, as 20 vagas, as 13 vagas no concurso, estão assim distribuídas. 9 vagas na ampla concorrência, uma vaga para lista especial de pessoas com deficiência e 3 vagas aí, né? O motivo da suspensão para pessoas pretas, pardas e indígenas. Pessoas pretas, pardas e indígenas. Tá? Então, conferiram aí muitas informações importantes. Tá? Vamos aqui seguindo, porque eu vou te falar de remuneração e alguns dados aí importantes também. Então, aqui, lembrando sempre, o curso aqui é para uma jornada de 40 horas semanais e o regime é o seletista. Seletista. Regime é o seletista. Outro ponto importante, né? Essas 40 horas semanais, elas podem ser cumpridas, uma vez implantado, por meio de regime híbrido, híbrido, presencial e remoto, presencial e remoto, conforme uma regulamentação que vier a ser baixada. Tá? Então, é importante aqui, né? A possibilidade, o próprio edital já fala, de que essas 40 horas semanais possam ser cumpridas de forma híbrida, presencial e remoto, presencial e remoto, com uma futura aí, regulamentação. Por ora, não há notícia de que essa portaria aí foi baixada. Tá bom? Só seguindo aqui, superados os 90 dias, que é o período de experiência, lembrando aqui, que é CLT, né? Com previsão no artigo 445. Esse contrato passa a ser por tempo indeterminado. Falado inicial aqui, né? Um ponto interessante. O base é de 10.231. Além disso, o procurador, ele vai receber verba honorária prevista na resolução 5459 de 2008, que já vamos falar. correspondente ao nível A, na faixa em que se enquadra o servidor, também no valor, de 10.231. Então, você que não entendeu esse ponto, vamos lá. O procurador, ele tem o início de carreira aqui, na primeira faixa, superior 1, ele vai receber 10.231 reais. E os honorários, eles são fixos, mas, a cada faixa. vou mostrar já já e explicar, tá? Então, como você ingressa na primeira faixa, superior 1, você tem o salário de 10.231, e os seus honorários também vai ser 10.231, que é o início da primeira faixa aqui. Já vou explicar e tem um quadro muito interessante sobre isso. Vamos lá, correndo aqui, rapidinho, vamos falar do cronograma. Então, você que vai se inscrever agora, que está chegando agora e vai escrever, tem que pagar, caso não tenha, caso não preencha os requisitos de isenção, 193 reais. As inscrições já falamos, né? Do dia 4 ao dia 31 de julho, o valor de 193 reais. Aí você está aí já ansioso, poxa, mas professor, eu me inscrevi nesse concurso. E aí, como vai ficar? Vamos devolver o meu dinheiro? Não vou prestar aqui a USP, eu quero fazer PGM de Santo André, quero fazer a PGM de São José do Rio Preto, ou quero fazer o concurso de advogado de Santos. Por quê? Porque a prova remarcada caiu no dia 20 de agosto. A prova objetiva caiu no dia 20 de agosto. mesmo dia dessas PGMs que eu falei. Então, a prova objetiva vai ser aplicada das 13 às 17 do dia 20 de agosto. E a prova dissertativa terá duração de 5 horas e vai ser aplicada no dia 17 de setembro. Então, como falei, se você não quer mais prestar esse concurso aqui da USP e pagou a inscrição, você tem direito, sim, ao reembolso. Está aqui no item 7, no finalzinho ali do item 7 do edital. Há essa possibilidade, sim, caso você não queira mais continuar nesse concurso. Você pode, sim, receber o seu dinheiro de volta. Vamos lá, vamos correr, porque eu quero falar dessas etapas. São três etapas. O objetivo, como já falamos, eliminatório e classificatório, dissertativo, também eliminatório e classificatório e prova de títulos. Bom, três fases, só que a última somente classificatória. Vamos lá? Então, primeira fase aí com vocês. A prova objetiva, concurso, como eu falei, são três etapas e a prova objetiva, eliminatória e classificatória, terá 80 questões de múltipla escolha. A nossa banca aqui é a FUVEST, opa, só falando aqui, e voltando rapidinho, a nossa banca aqui é a banca FUVEST. Voltando aqui, essas 80 questões serão distribuídas entre direito constitucional, administrativo, direito civil e processo civil. São quatro matérias aqui que irão, poderão corresponder no mínimo 12 e no máximo 17% da prova. Então, não há aqui uma distribuição exata das questões, mas elas, esse grupo aqui de matéria pode corresponder no mínimo 12 e no máximo 17% da prova. Segundo bloquinho aqui, direito do trabalho e processual do trabalho e corresponderão no mínimo 10 e no máximo 15% da prova. Lembrando aqui, só voltando aqui, chamar a atenção, que o regime é CLT. Então, direito do trabalho e processo do trabalho vai ter de montão aqui nessa prova. Então, a USP é muito grande, tem muito funcionário, principalmente professores também. Então, regime CLT, direito e processo do trabalho chamam a atenção. Tá bom? Então, continuando aqui, vamos para o terceiro bloquinho aqui de matéria. direito empresarial e propriedade intelectual, além de previdenciário e direito tributário. Bom, mínimo de 4 e no máximo de 8% da prova. Falando desse cargo, eu sei que muitos aí têm dúvidas em relação à constitucionalidade desse cargo ou não, tá? Então, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, mas vou falar aqui rapidinho, muito se fala do princípio da unicidade, lá no artigo 132 da Constituição que fala das procuradorias estaduais, né? Só cabe aí aos procuradores do Estado, à defesa aí dos interesses do ente, o Estado, aos procuradores e por conta do princípio da unicidade, não pode haver outro tipo de representação. no entanto, pegando aí a jurisprudência do próprio STF, ele permite que essas autarquias que foram, que tenham essas representações judiciais antes da Constituição, como é o caso aqui da USP, possam continuar. No entanto, elas não podem fazer concurso. Então, se formos analisar aí a constitucionalidade ou não desse edital, ninguém vai fazer essa prova. Então, o edital está aí, se é constitucional ou não, você tem aí uma grande oportunidade. Faça o concurso, não fique com receio, acredita aí que não vai melar esse concurso. Faça o concurso, oportunidade está aí, não fique dando mole, achando, olha, é inconstitucional, esse cargo vai dar ruim lá na frente, não fique pensando nisso, porque esse concurso já teve em 2004 e o último em 2011. Então, todos aí posteriores à própria Constituição, né? Então, importante aí que você saiba e pegue essa dica e faça o concurso e esqueça essas discussões jurisprudenciais. Se for analisar ao pé da letra, não poderia haver esse concurso. Mas vamos que vamos, edital está aí, não fique muito miligrado com isso, tá bom? Estou seguindo aí, prova discursiva da Procuradoria Geral da USP. Essa prova discursiva que vai ocorrer lá no dia 17 de setembro, vai ser composta por uma peça processual, duas áreas, né? civil ou trabalhista. Lembra que falei trabalhista? Pode vir aí de montão. Então, comece aí a treinar as peças trabalhistas, caso você não tenha nenhuma familiaridade. Além disso, um parecer consultivo, conversando sobre aspectos, direito material e quaisquer matérias indicadas no edital. ou seja, a peça tem duas matérias, civil ou trabalhista. Já o parecer consultivo pode cair de qualquer outra matéria, ou de qualquer matéria. Inclusive, pode ser até também direito trabalhista também, né? Não pedoa aí, né? Por que vai cair lá? Imagina se cai uma peça da área civil, sobra um tema lá de trabalhista no parecer. Então, é importante aí que você também analise isso. Pontos daqui. Vamos lá? Temos aí a terceira fase que é a avaliação de títulos que vale até seis pontos. Já vamos passar por isso, tá? Então, só voltando lá o edital é meio bagunçado, voltando lá na prova objetiva, você tem que ter nota superior a quatro para ser considerado habilitado, tá? Habilitado e convocado para a segunda fase. As questões da prova terão cinco alternativas e ela vai valer até dez pontos. E você precisa ter quatro pontos para não ser eliminado. Já na prova dissertativa, que é também de caráter classificatório, será realizada pelos candidatos não eliminados, ou seja, aqueles que fizeram mais de quatro pontos e lá no dia dezessete de setembro farão essa prova aqui, né? Com uma peça e um parecer consultivo. Tá bom? Então, vamos aqui seguindo o que eu quero aí falar, tá? que ainda você, nessa peça processual, você precisa ter no mínimo cinco pontos, porque é eliminatório. Bom, prova de títulos. Avançando em todas as etapas, você, se tiver titulação de doutor em direito, pode somar pontuação, né? Mestrado em direito também soma. E por fim, pós-graduação, também soma pontua aqui. E outro detalhe interessante, pessoal, então quem está chegando aí agora, pode mandar aqui no chat também suas perguntas. Outro detalhe importante, lembra lá do edital de 2000, o edital 4, lá que foi publicado em janeiro, até esse ano mesmo, né? Os títulos, as, os títulos que vocês tinham lá até aquela época, do edital. Se você, vamos lá, início do edital de janeiro até hoje, se você conseguiu mais alguma titulação, você pode considerar esse título para apresentar nesse novo edital, tá? Pegaram aí? Então, geralmente a titulação, o edital, a colação, né? O histórico, término aí, né? para validar esses títulos é até a publicação do edital. Você tem que ter essa comprovação até a publicação do edital. Como esse edital foi suspenso em março e temos aqui um novo edital, o que a banca fez? Se você, naquele período, até a publicação desse novo edital, conseguiu aí alguma titulação, você pode, sim, apresentar esse título novo nesse edital novo, tá bom? Então, vamos seguindo, vamos falar aqui um pouco de legislação e de remuneração, tá? Então, previsão de honorários da Procuradoria da USP. Tá? como o próprio edital fala, a Resolução 5459 de 2008 dispõe sobre a extensão dos honorários advocatistas aos servidores ocupantes da função de advogado dotados na consultoria jurídica, né? Lembrando que todos os advogados hoje são os procuradores, né? Tivemos uma alteração em dinomenclatura também. Seguindo ainda, você tem aí a Resolução 45 barra 06 de 97 que fala aqui da jornada do Procurador da USP que é 40 horas semanais e que os ocupantes da função de procurador além do vencimento da função farão jus aos honorários correspondentes ao nível A da faixa que se enquadra. Isso é o que o próprio edital fala, tá? E agora vamos passear um pouquinho sobre benefícios. Além do salário base, os honorários têm alguns benefícios importantes, tá? Benefícios importantes. Vamos lá rapidinho que eu vou te passar os valores desses benefícios. Então teremos aí como benefícios o próprio auxílio alimentação no valor de R$ 1.090,00. R$ 1.090,00. O valor do benefício é disponibilizado no quarto dia útil de cada mês através de crédito em cartão com chip eletrônico. Além disso, você tem um auxílio crash. Auxílio crash. O valor de R$ 876,00 por dependente para funcionários seletivos em jornadas superior a 40 horas semanais que é o caso dos procuradores. Então é importante aí. Além disso, você tem um vale-refeição. vale-refeição. O valor unitário desse vale é de R$ 45,00. R$ 45,00. Então você vai ter quase R$ 1.000,00 de vale-refeição. Além disso, pessoal, você tem auxílio médico, auxílio-saúde. Você pode como servidor utilizar todos os benefícios dos hospitais da USP. Hospitais da USP você pode usar como auxílio saúde. Todos os funcionários da USP usam isso. Então é importante. Além disso, você tem auxílio-transportes, todos os demais benefícios, inclusive os previstos em CLT. Agora vamos falar de padrão de vencimento. Tivemos uma atualização desses vencimentos em maio agora de 2023. até subir um pouquinho essa faixa e vou te explicar como funcionam os honorários aqui também. Vamos lá? Então, seguindo aqui, que é importante porque os honorários funcionam também dessa forma. Então, essa tabela nova, tabela de vencimento com atualização de maio de 2023. Dia 23. Não tem nenhum mês ainda. você, como procurador da USP, começa aqui com essa, o grau 6, faixa A, superior 1, S1, de superior 1. E você caminha aqui, vem caminhando sempre na faixa A, B, C e D. Vamos supor que você superou todas essas faixas e veio aqui para o grau 7. Você passa a ganhar um base de 11.843 e os honorários também na mesma proporção. Caminhou aqui, faixa B, faixa C e faixa D. Está aqui dentro do superior 2. e agora passou para superior 3. Sua base vai ser 13.710 e seus honorários também serão 13.710. Vamos supor que você foi para superior 4 com base de 15.871. Os seus honorários também serão 15.871. Entenderam? E aí por diante. então caminhou aqui subiu aí de progrediu na carreira sempre quando for na faixa A os seus honorários corresponderão o valor do seu vencimento. Bom, então é importante aqui por isso que você recebe de base 10.231.05 e os honorários também terão na mesma proporção. Superior 1, 2, 3, 4, 5. Bom, pegar aí qualquer dúvida deixa aqui, tá? Então quem está chegando agora é também uma excelente noite a todos. Vamos seguindo porque eu quero te falar de remuneração. Então remuneração alguns colegas aqui procuradores da USP. Então pegar aqui só os cargos de procurador. E aqui reparem aqui o tempo de casa 13 anos 16 anos 13 anos só o tempo de casa 13 anos 35 anos 20 anos 20 anos e 13 anos Vamos falar aqui, né? Por isso que eu mostrei o tempo de casa por quê? Tem procurador ganhando aqui 35 mil 37 ganhando muito aqui, né? Então são os mais antigos os antigos que estão lá no superior 2, 3, 4, 5 de honorários vão ganhando muito mais, né? Então eu quero aqui te falar dos procuradores com base de 13 anos foi no último concurso lá de 2011 Bom então esses aqui vocês terão como parâmetro mais ou menos de remuneração bruta e líquida Vamos lá? Então com vocês aí os padrões aqui de remuneração Vou só pegar o de 13 anos 31 mil isso referente a maio desse ano 31 mil e 30 mil o líquido aqui de 23 de 25 e de 25 então mais ou menos aí é o que você vai receber um pouco menos porque você começa aí com 20 mil coloque aí mais os benefícios que mostrei então você vai ganhar um pouco menos que isso na verdade tem procurador ganhando aí 37 mil e você não vai ganhar isso são os mais antigos então você começa agora você vai ganhar menos ainda que esses procuradores de 13 anos bom então pegar aí todas as informações da carreira um grande concurso um grande edital façam o concurso não percam essas oportunidades que esse concurso é que nem mosca branca aparece de vez em quando ou nunca bom então aproveitem essa oportunidade façam o concurso se inscrevam nesse concurso e se você gostou se você curtiu esse vídeo clique aqui curta e compartilhe bom um grande abraço a todos tamo junto e até o próximo edital o próximo edital o próximo edital Obrigado.